E aí, senhores e senhores, beleza? Aqui quem tá falando é o Sr. Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, tamo aqui num vídeo de Minecraft, cara, eu sei que vocês curtem muito os vídeos meio que variados aqui no canal e tal e tudo mais E bom, galera, tamo aqui no Minecraft, mano, sem nenhum mod pra mostrar pra vocês novas armaduras, né, que veio aqui no Minecraft Mas pra você ter essas armaduras, você vai ter que ter um código e usar no command block, que não é mod isso, entendeu? É o Minecraft Vanilla, porém, uma coisa a mais, né? Bom, se vocês curtem esse vídeo de Minecraft, deixa o like aqui, é muito importante mesmo, sério, é muito, muito importante mesmo Então deixa o seu like se eu gostei no vídeo e, cara, vamos aqui, vamos aqui, vou mostrar pra vocês o comando que dá pra gente novas armaduras Eu ainda não testei as armaduras, tá? Mas eu só testei o comando porque, né, vai que eu grave uma coisa que não pegue, né? Mas, pegou, pegou, mas eu ainda não testei as armaduras, eu quero muito testar elas E olha isso aqui, mano, coelho camuflado, tio, what the fuck? Olha, quase que não vi você, mano, sério, vou te dar a cenourinha, amigão, calma aí, tá? Olha, né, aceita mesmo Toca cenourinha Boa, pronto, tão felizes? É nóis Bom, e galera, mano, eu tô muito resfriado, tá? Desculpa mesmo se eu tossi às vezes, se eu fazesse assim, ó É porque realmente tá acabado, minha voz também tá zoada pra caramba Mano, chegou o frio, o senhor Pedro fica doente Mas beleza, chega de enrolação, vamos aqui pegar o nosso command block Bom, pra você pegar o command block é simples, você vai digitar barra give Seu nick do Minecraft, command, underline, block Boa, pegando o seu command block, galera Vamos num lugar meio que plano Ah, deixa eu ver Sei lá, não importa o lugar, tá ligado? Mas eu que sou tonto mesmo Vou aqui, vai, dando isso aqui mesmo Cara, andou tudo pra voltar no mesmo lugar O cara é o underdigma, né, meu? Beleza, tá? Deixa eu vir aqui, colocar o nosso command block Mano, isso aqui é vanilla, galera Então é muito simples, mano Não tem mod, não tem dica, não tem nada É só você ter o cheats ativado no seu mapa E pronto, você pega isso aqui Bom, vamos lá Ligar o nosso command block Bom, primeiramente é o seguinte, pessoal Você tem que ter alguma coisa pra ativar ele Ou pode ser uma alavanca, ou pode ser um botão Ou pode ser outro botão Ou pode ser uma tocha de redstone Ou pode ser redstone, assim E você ligar com uma alavanca Pode ser qualquer coisa Mas eu gosto de colocar um botão Opa Ah, calma Tem que ativar ele ainda, né? Pera aí Deixa eu vir aqui e colocar o código O código vai estar na descrição, beleza? Mano, então pega esse código Copia e cola ele aqui Nesse negócio aí, né? Nesse lugarcito E coloca depois O que que não quer botar o botão? Olha lá, olha lá Olha lá Não quer botar o botão Então vamos ver aqui Ah, alavanca foi O botão não foi, galera Então Não é qualquer coisa Bom, coloquei aqui, então A alavanca Vamos que vamos E boa, galera Beleza Ele vai gerar aqui Tipo uma estrutura Tá ligado? Tudo mais, ó Toda bonita Toda supimpa E tudo E boa Depois disso Vai ter aqui as coisas e tal, né? Destrói os itens Que vocês pegou Mas a gente tá interessado nisso aqui Bom Pegamos aqui Ahn Os itens necessários Você fala Nossa, senhor Legal essa armadura nova Viu? Madeira Muito legal Não, galera Basicamente o que a gente vai fazer? Vai fazer isso aqui Isso aqui E isso aqui Boa Pronto Criou aqui Ahn Uma loja Vamos dizer assim, né? E nessa loja aqui Ela vende Algumas coisas, né? E como eu falei pra vocês Armaduras novas Winter chestplate Light power chestplate E Heavenly chestplate Não sei Não é mais do inglês Desculpa Bom Aqui também Tem aqui Botas de double jump Flying bots Volts Que voa Com certeza E teleport bots Bom Isso aqui É a única coisa que eu não entendi Né? Como que pega esses itens aqui Divine orb Eu ainda não sei como que pega Mas Sei lá Isso aqui não interessa hoje, né? Então Tchau Não quero você não Bom Beleza O que interessa pra gente É aqui esses dois villagers, galera E como vocês podem ver É muito caro mesmo Ter esses itens, né? É muito caro De verdade Mano Mas Mas Fazer o que? Se você quiser ativar um criativo Pra pegar o negócio e tal E E E tudo mais, né? Bom Deixa eu vir aqui Pegar O que importa aqui A gente vai comprar Essa bota Beleza Compramos Agora aqui é dois, três, né? Beleza Mano Vou pegar logo Um pack disso Né? E diamond Já vou pegar logo Um pack disso Beleza Tá Vamos vir aqui Coloca dois aqui E coloca Três aqui Cara É muito caro Porém É uma coisa que compensa, né? Vamos dizer assim Eu espero Deixa eu vir aqui Boa Tá Agora vamos nesse Agora aqui já é com ouro Galera Já é com ouro Gold Pega gold Beleza Mano É muito caro Isso aqui é só matando o hitter Que consegue Boa Agora aqui é cinco Pera Buenas E aqui é quatro Ok Tá Mano Tamo aqui já Literalmente com as novas armaduras do Minecraft Mano Muito fera mesmo Deixa eu vir aqui, ó Coloca aqui na minha hotbar E beleza Galera Game mode zero Calma Game mode zero Deixa eu botar aqui um time set zero Que eu não gosto de ficar descuindo Que eu tenho medo Bom, beleza Tá Vamos ver logo aqui A nossa primeira armadura With your chest plate Deixa eu ver Ó Eu tô apertando shift, ó Quando eu aperto shift Ó Olha aqui quando eu aperto shift Olha que fera Mano Eu não entendi O que essa armadura faz Eu não sei O que essa armadura faz Mas Pelo que eu tô percebendo A gente apertando shift Tá acontecendo isso aqui na gente, ó Eu não sei o que é, velho Eu acho que é tipo Alguma coisa de poder Tá ligado? Quando a gente bate algum mob A gente mata muito mais fácil Não sei, né? Bom Beleza Ah Living Twin Shall we turn Sei lá Não sei Vai levitar alguma coisa Se não ser Achei aquilo, né? Light power Aperta shift Beleza Tá Nossa Quando a gente aperta shift A gente quer com Isso foi a gente quatro Com isso aqui Caraca, velho E olha que da hora É, we turn Acho que pode ser a mesma coisa Dá tipo uma força pra gente Tá ligado? E mano Olha que fera Fica essas partículas Nessa armadura, cara E mano E a gente com strength infinita Então Isso aqui É muito, muito Bom mesmo, cara A gente fica muito forte Light power Agora o nome, né? Power Bom Agora isso aqui Que eu não entendi muito bem O que faz Low Que isso? Deixa eu ver Pera aí Eu tô no apertar do shift Galera Tá, que que é isso, tio? Oh Ah Aqueles divini Isso aqui é armadura Que Que eu acho Que vai atrás Divini orbs Pra gente, velho Eu acho Eu não sei Mas pelo menos A gente tem aqui Um divini orbs Que eu não sei Como que a gente conseguiu Conquistar isso aqui Tá ligado? Mas mano Que da hora Será que essa É Eu acho que essa é a armadura É Olha lá Divini orbs Ah Essa é a armadura aqui Que dropa o divini orbs Galera E a gente já pode comprar aqui Pão, ó Um pack de pão GG Muito fera mesmo, velho Bom Os peitorais São basicamente esses aqui Agora vamos que vamos Aqui nas botitas Bom Double jump Acho que Pô Não tem nem como falar Ó Que da hora, ó Que da hora, tio A gente aperta, ó Uma Duas Uau Que zica, velho Mano Muito fera mesmo Sério Eu não tenho o que falar Muito épico mesmo Essa bota de double jump, cara Olha isso aqui, velho A gente tá aqui Pá assim, ó Uau Ó Uau Caraca Muito incrível, velho Juro Muito da hora mesmo Double jump Curti muito Bom Agora tem aqui Flying Boats Isso aqui a gente voa Tá Ah Vocês apertam shift, galera, ó E ela vai, ó E ela vai voando Que da hora, velho Eu não morro de altura Pelo menos isso, né Bom É Essa aqui não é tão boa Porque ela não voa Tipo, criativa Ela voa só pra cima Tá ligado, olha lá Isso é bom pra você ver o mapa Tá ligado Olha que da hora Olha a casinha lá, ó Muito bonitinha, né Aí você solta Vamos ver E não morre de altura Perfeito Muito legal Deixa eu comer aquele pão safado Boa Come o pãozinho Bom, beleza Agora Tem isso aqui Teleport Boots Deixa eu ver Shift Eita, lelê Caraca Mano, que fera Olha isso Mano, eu curti muito essa bota Juro Nossa, mano Imagina isso no Skyor Você correndo do cara Caraca, que da hora Parece um ninja Tá ligado Olha isso Mano, que fera, velho Mano, eu amei essa bota Não tô brincando com vocês, velho Eu amei muito essa bota Juro Você é a melhor Sério De todas as armaduras Acho que eu gostei de você Da Double Jump E da Light Power, né Que deixa com um strange Meu Deus Eu gostei muito, cara Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Muito épico, velho Caraca E galera Mano Outra coisa Não é só aquela madeira Que dá pra gente invocar Esse templo, né Bom, a gente pode pegar Essa madeira aqui Deixa eu ver aqui E pegar Cadê, cadê, cadê Cadê Aqui Um exemplo aqui assim, ó A gente pega aqui Armor Stand E a gente pode invocar Com qualquer tipo de madeira Tá ligado Não importa a madeira Que a gente invoque Então, tipo É muito simples, cara É muito simples mesmo Quer ver A gente pega essa aqui assim, ó Aqui Acho que era assim, né É boa Olha isso, viu É muito simples mesmo A gente invoca Com qualquer jeito, entendeu E é os mesmos itens, tá Não muda nada Então, tipo Não importa a madeira Se você perder a madeira Ou o Armor Stand Qualquer coisa funciona Dentro, né De que Isso aqui Seja ativado no seu mundo, né O gerador Com o Command Block Então, é basicamente isso Beleza Mas galera, mano Eu vou terminando o vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Afinal, se vocês gostaram Deixa o like Que é muito importante mesmo Cara, sério Eu gostei muito mesmo Dessas novas armaduras Adicionadas e tal Podia mesmo Ter no Minecraft Sem usar esses Command Block Vai ficar muito fera mesmo Mas é nóis Tamo junto Deixa o like nesse vídeo Pra ter mais vídeos assim De eu mostrando os comandos e tal Eu acho muito fera essas coisas Sério, mano Eu acho incrível E é nóis, galera Tamo junto Se inscreve no canal Caso você for novo Eu posto 3 vídeos aí por dia No canal 1h30, 7h da noite 9h da noite também E também É 1h30, 7h da noite 9h da noite Eu só posto 3 vídeos Tá, senhor Pedro? Calma aí Mas é nóis Minhas redes sociais Tá na descrição Twitter, Facebook, Instagram E o app do canal Tem o aplicativo do canal Pra Android Tamo junto, galera Até o próximo vídeo E E E Falou Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom Se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor Deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Tá aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E Tchau